Prepara que agora é hora do show das poderosas que descem e rebolam Afrontam as fogosas, são as que incomodam As puças invejosas que ficam de cara quanto Prepara, se não tá mais a vontade, sai por onde entrei Quando começo a dançar eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado, a gente tem poder Ameaça as coisas do tipo, você vai Solta o som que é pra me ver dançando Até você vai ficar babando Para o baile, pra me ver dançando Chama a atenção, ator, bandelinha fica louca Solta o som que é pra me ver dançando Até você vai ficar babando Para o baile, pra me ver dançando Chama a atenção, ator, bandelinha fica louca Fica louca, fica louca Fica louca Louca Prepara Oi, meu nome é Paola Eu fiz esse vídeo, se você gostou, aperta ali, compartilha e curte Aqui embaixo E eu quero mandar um beijo para minha amiga Fernanda, minha amiga Natália, minha amiga Cristina, por todas as pessoas Eu não deixo para minha irmã Camille, minha irmã Bruna, Kelly, Cassie, tá? Então, aperte, compartilhe, curte ali, porque eu quero ter um monte de acessos, tá? Beijo Tchau